Quando eu encontrar contigo Jesus, tento de te sairá No caminho do meu bagulho estou, tem que cuidar passar por aqui Então vai dar comigo a fé, e a esperança em meu coração Não me deixará morrer sem te ver, porque eu sei que tu pode esmolver Quando eu encontrar contigo Jesus, tento de te sairá Não me deixará ser em meu milagre Eu amarei a ventura, eu te chamarei, te divertindo uma música Não errei, só pra te tocar, 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 tocar Quando acho que entendi o teu jeito de agir Quando acho que alcancei todos os pensamentos Todas as vezes eu posso compreender Limitado sou, me mostrando quem tu és O Deus que surpreende, me ensina sempre Tá devagar, devagarzinho Tá, o Deus que surpreende, me ensina sempre Eu tenho um tesouro Eu tenho um tesouro Dentro de mim Eu tenho um tesouro Eu entendo muito o amor Eu tenho um tesouro É Jesus Cristo, meu Salvador Eu tenho um tesouro